Olá, ouvintes da Capital FM e internautas que acompanham o Preto no Branco pelo blog do Antena e pelo Facebook do blog do Antena. Ontem foi um dia importante para o poder judiciário, para a sociedade matogrossense e para aqueles que desejam a completa elucidação da verdade sobre essa Grã-Polândia em Mato Grosso, que é um dos maiores crimes já acontecidos no estado, onde existia uma verdadeira farra para grampear telefones de amigos, de inimigos, de amantes, de adversários, de advogados, de jornalistas, de políticos, etc, etc e tal. É que o coronel Lesco, que até então o coronel Lesco é isto, é aqui, é aquilo outro, o coronel Lesco e a esposa dele, a personal Ellen, eles resolveram colaborar com a justiça e pediram um novo interrogatório e durante cinco horas falaram sobre o esquema de grampos no estado de Mato Grosso. Em princípio que se sabe, porque tudo isso é segredo de justiça, em princípio que se sabe, é a palavra do próprio advogado, que também não pode falar tudo o que disseram. Por que que o advogado do Lesco não pode falar? Porque em caso de delação premiada e a delação pode sim ser recepcionada pelos delegados Ana Cristina Feldner e Flávio Estringheta, em caso de delação, é evidente que até ser homologado pelo juiz, não pode se dar publicidade disso. E o juiz no caso é o desembargador Orlando Perri. A única coisa que o advogado dele falou é que eles decidiram assumir a responsabilidade daquilo que tem conhecimento e estão envolvidos. Dois pontos, ou seja, então, existe mesmo a Grã-Polândia. Não é uma miragem, não é uma perseguição do desembargador Orlando Perri, não é uma perseguição eh dos delegados Flávio Estringheta e Ana Cristina Feldner, é o modus operandi que existia realmente nas entranhas do governo, da casa militar, entre os militares, no comando da polícia militar, quando era comandado pelo coronel Zaqueu, enfim, são situações que ainda precisam ser totalmente esclarecidas e se há ou não envolvimento de outros setores da sociedade. Mas é importante que o coronel Lesco e a esposa tenham assumido porque isso abre um novo caminho e uma nova facilidade para se chegar totalmente a verdade. Outra coisa importante que aconteceu nesse depoimento foi que nós tivemos a oportunidade de criticar aqui o uso de algemas na personal Ellen e ontem quando eles compareceram para prestar depoimento eles compareceram sem algemas o que é muito bom porque o desembargador Orlando Perri tomando conhecimento das imagens, tomando conhecimento do que do que a opinião pública considerou o desembargador Orlando Perri determinou que era desnecessário o uso de algemas. Ontem ela foi, prestou depoimento, voltou para o presídio feminino, tudo na mais absoluta normalidade, sem a necessidade da humilhação das algemas. É assim que tem que ser. Quando eu disse que tinham dois fatos, o outro fato do poder judiciário é a polêmica decisão da juíza Selma Arruda. A juíza não aceitou enviar o caso da operação Remora ao STJ. Por quê? Porque ela considerou que não há provas da participação do governador Pedro Taques no esquema desmantelado com a operação Remora. Quem pediu o encaminhamento ao STJ foi o empresário Alain Ayub Maluf, réu em uma operação penal derivada da investigação. A defesa do empresário assegura que se o processo deveria ser remetido ao STJ, uma vez que Taques, por ser governador, tem prerrogativa de foro de função. Acontece que o Taques tem que ser julgado lá no STJ, agora os outros não, né? Os outros não, mas a juíza, ela negou o envio do processo ao STJ, resta saber qual que vai ser a opinião do Ministério Público. Se o Ministério Público vai pegar essas declarações e encaminhar a Procuradoria Geral da República. Porque só pra relembrar, essa operação Remora é aquele escândalo da corrupção na educação. E o empresário Alain Maluf, que era um dos beneficiários desse esquema de corrupção, ele chegou a afirmar, inclusive para a justiça, de que ele estava participando disso, para recuperar doze milhões de reais, que teria investido no sistema de caixa dois, na campanha do governador Pedro Taques, e que tudo isso estava autorizadíssimo pelo governo. Então, ele disse que o governador tinha conhecimento. A juíza considerou que a fala, que o depoimento, que as informações prestadas pelo empresário, não passam de conversa fiada, e por isso o processo ficou aqui. Mas, são duas notícias importantes que aconteceram ontem no Poder Judiciário.